Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho finalmente trazer-vos o meu primeiro vídeo com o meu closet. Já toda a gente me pediu e por isso vamos lá começar. Vem comigo. Então, estamos então no meu closet. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é este módulo aqui. Eu inicialmente pensei que esta parte toda pudesse ser a parte que menos se vê. Ou seja, esta é a parte que se vê mais e esta é a parte que se vê menos. Por isso, eu optei por, nesta parte aqui, tenho os meus bomber jackets, nesta parte do closet. E depois aqui tenho a parte das calças. Eu adoro esta parte das calças porque eu consigo organizar tudo. Porque eu não sou uma pessoa nada organizada. Eu tenho sempre tudo espalhado pela casa toda e então me torna-se quase impossível Eu ser uma pessoa organizada e este roupeiro ajuda-me bastante. O facto de ter o closet assim disposto ajuda-me imenso a manter as minhas coisas mais organizadas e mais arrumadas. Eu não arrumei o closet especialmente para hoje porque pensei que devia estar exatamente como é normalmente. Aqui tenho então os coçacos que eu mais uso. Depois aqui em cima, aqui nesta parte de cima eu tenho algumas caixas. Eu optei pelo roupeiro mais alto para que em cima eu pudesse ter a parte toda da arrumação com caixas. E pronto. Foi basicamente por isso. Depois aqui deste lado, vamos passar deste lado, tenho mais caixas lá em cima. Aqui tenho as camisolas assim mais quentinhas, mais tops que sejam precisos pendurar. Muita gente me perguntou de onde é que era este top que eu usei no meu último vídeo. É da Zara. A Zara é sem dúvida uma das minhas lojas de roupa preferidas. E este top é de lá. Eu não tenho isto por cor, já tentei, que se vocês reparem aqui estão mais pretos e aqui estão mais claros. Mas é impossível, ninguém faz isso no seu dia a dia. Mas pronto. E depois aqui tenho uma módulo com gavetas. Tenho então uma, duas, três gavetas e aqui duas pequeninas. Eu posso vos mostrar. Nesta assim mais pequenina eu tenho tudo o que é bisturias, lenços, cintos. Tenho assim este tipo de coisas para estar mais à mão e para que no dia a dia seja mais prático. Porque eu queria um closet que fosse acima de tudo prático. Então tenho anéis, pulseiras, colares, lenços e essas coisas. Nesta aqui de baixo, que eu acho que não está muito arrumada, tenho assim mais as minhas caixinhas com mais acessórios e mais coisas. Tenho capas de telemóvel, tenho óculos de sol que estão todos arrumados para aqui. E basicamente é isto que eu guardo nesta gaveta. E um relógio perdido também. Depois tenho também aqui nesta de baixo, pijamas. Aqui estão normalmente os meus pijamas todos, meias mais quentinhas também. E na última gaveta, tenho alguns produtos que quero testar e que ainda não testei. Estas bolsinhas e estas coisas assim. E basicamente é isto que eu tenho neste módulo. Este é um pouco desarrumado também. Este quase até todo um bocado desarrumado. Mas dentro da minha desarrumação, isto para mim está arrumado, ok? Vou só tirar daqui a minha ring light para vos poder mostrar. Tenho aqui as minhas saias, calções e essas coisas. Vestidos assim mais compridos. E basicamente é isto que eu tenho aqui. Depois tenho a minha caixa de coisas e isso. Uma coisa que eu vos quero dizer é que eu me arrependo imenso de não ter posto gavetas aqui neste módulo. E ainda vou pôr. Este módulo aqui acaba de ficar com um aspecto um bocado desarrumado e eu não adoro. Por isso ainda vou pôr aqui umas gavetas nesta parte. E tenho aqui um bocado de sapatos, mais umas t-shirts, umas camisolas e umas coisas. E é isso. Brevemente vou comprar uma sapateira para pôr aqui em baixo. Daquelas que é com gaveta e conseguimos logo ver os sapatos que tenho. E é isto que eu tenho aqui. Assim que se entra no meu closet é isto que se vê. E basicamente tenho aqui os meus casacos preferidos à frente. E as minhas malas e os meus ténis e sapatos todos. Como vocês sabem eu tenho uma conta no Pinterest e eu tirei esta ideia mesmo de lá. Eu vi alguns closets com estes cubinhos e adorei. E gostei muito da ideia de poder pôr aqui as minhas malas e aqui os meus ténis. E pronto, basicamente é isso. Tenho desde casacos assim mais de rua, blazers. Pronto, são os meus casacos preferidos e se repararem são quase todos pretos. Depois, aqui neste módulo eu ponho este casaco branco. Como já tinha dito no meu outro vídeo que eu fiz para o IKEA. Tenho aqui este casaco branco porque dá um ar mais arrumado. Atrás, se vocês quiserem podem puxar isto para a frente. Estão a ver? E conseguem ver os casacos todos que eu tenho aqui. São sempre casacos compridos. Porque este módulo é mais comprido. Depois, tenho aqui o meu prémio de vlogger do ano 2016. 2016, aqui está ele. Foi aqui que eu guardei. Depois, aqui tenho ainda alguns sapatos nesta parte. Aqui dentro disto tenho algumas cartas que vocês me enviam. Ou melhor, algumas não. Tenho todas as cartas que vocês me enviam. Closet de parte de roupas. Vamos passar agora à maquilhagem. Porque vocês perguntam muito sobre maquilhagem. Mas eu não vos vou fazer uma tour de maquilhagem nem nada. Vou só mostrar por alto. Porque se vocês quiserem algo mais a ver com maquilhagem, digam o que eu faço num outro vídeo a minha coleção de maquilhagem toda. Aqui é onde eu me costumo maquilhar todos os dias. Tenho as coisas que eu mais uso dentro destas gavetas. E é basicamente isto. Tenho aqui algumas coisas por arrumar. Hashtag quem nunca. Porque, pronto, são coisas de escritório. Enfim. Pincéis. Espelho. Eu ainda quero pôr aqui umas luzes para conseguir maquilhar melhor. Porque este quarto, como é interior, acaba por não ter muita luz. E sinto falta de um bocado dessa luz. Por isso, vou ainda pôr aqui umas luzes para me poder maquilhar. E um espelho maior, obviamente. E, pronto, é basicamente isto. Aqui em baixo da minha secretária, da minha mesa de maquilhagem, tenho alguns produtos que eu recebo. Estes aqui são alguns dos produtos novos que eu recebi para fazer num próximo vídeo de recebidos. E, deste lado, tenho produtos que eu ainda não testei. E, assim, não me esqueço deles para ir testando e falando um bocadinho. Por exemplo, o batom que eu estou a usar hoje é este da Make Up For Ever. Estou a testar para depois vos dar algum feedback. Normalmente, eu faço aquelas fotografias de Instagram. Quando eu faço looks ou assim, faço... Fecho esta porta. Eu fecho esta porta. Normalmente, tipo, sento-me assim aqui. Faço a minha pose. E tiro uma fotografia, normalmente, neste espelho. Este espelho também é do IKEA. E, pronto. Este é, então, o meu closet tour. Não é muito grande este closet, mas tem tudo aquilo que eu preciso. Pelo menos para agora, eu espero que sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, suscrever o canal. E vemo-vos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Beijinhos!